Vamos falar aqui sobre a questão da gasolina então, né? Vamos falar então sobre a questão da gasolina, que a gasolina tá subindo apenas 41 centavos na bomba. Cara, isso é uma das coisas que vai ter uma live, vai ter uma live especial aqui no canal falando do poder do Estado de esconder os impostos. O Estado, ele é o ladrão, ele é o pior tipo de ladrão possível, cara. Porque ele rouba, né? Na tua frente, tu pega o cara roubando, tu fala, meu, eu vi tu roubando ali, cara. Ô meu, vem cá, o que você pegou aí? Peguei nada não. Não, tô filmando o que eu vi aqui. Não, não, peguei nada não. Entendeu? E eu acho lindo que agora aumentou apenas 41 centavos a gasolina. Isso é fantástico, sabe por quê? Porque isso fala que, tipo assim, toda grande mídia tá divulgando. Subiu 41 centavos a gasolina. Aí amanhã o pessoal vai no posto abastecer, subiu 80 centavos, subiu 90 centavos, subiu 1 real a gasolina. Só que a grande mídia divulgou o quê? A gasolina subiu 41 centavos. O que que isso coloca na cabeça daquele, sabe aquele bovininho gadoso? O bovino gadoso. Sabe aquele cara? Ele anda assim, ele anda assim, ele geralmente é portador de uma carteira assinada pra ter todos os benefícios e os direitos dele. E ele anda assim, quando toda a grande mídia fala, subiu 41 centavos a gasolina. Ele chega no posto amanhã e subiu 1 real? O que que ele pensa? Maldito dono do posto, só pode ser um bolsonarista estuprador de girafas. E a grande mídia faz isso, então, eles botam assim, subiu 41 centavos na refinaria. Aí falam, ah, na refinaria subiu 41 centavos. Sim, só que depois a refinaria joga pra revenda, revenda joga pro posto, posto joga pro cliente. E cada uma dessas etapas tem impostos. E os impostos sempre são calculados sobre o valor cheio da transação anterior. Então isso se chama impostos em efeito cascata. E desculpa se você está se sentindo um filho de dois primos, agora sendo ensinado por um cara que tem supletivo de segundo grau. Mas é isso que eu estou fazendo. E aí a gente pode ver aqui, né? Tipo, aqui tem, né? O pessoal coloca os preços dos combustíveis nas refinarias, né? O legal é que eles colocam nas refinarias. Galera, o que que o preço dos combustíveis nas refinarias influencia na tua vida? Nada. Nada. Preço dos combustíveis nas refinarias? Não me diz nada. Eu não quero saber qual é que é o preço do combustível na refinaria. Eu quero saber a hora que o Estado vier lá metendo na minha bundinha. Eu quero saber quanto é que eu vou pagar lá, cara. Mas não é preço de refinaria, de coerrola. Ó, já estou eu falando palavrão de novo. Aí eles colocam, né? O preço que estava, né? O preço que estava na refinaria. Aí eu acho legal que aqui nós temos o André Janones, né? O André Janones, quando o Lula não estava no poder, falando aqui, ó. O teatro para atacar a Petrobras como se o governo não fosse o responsável pela mesma, não cola. Olha que interessante. O Janones, pra quem não sabe, é o burrinho do Shrek, tá? Olha só. O teatro para atacar a Petrobras como se não fosse o responsável pela mesma, não cola. Não tem coragem para atuar na política de preços. Vende nosso petróleo cru sem impostos. Não gera interesse para investimento em refinarias no país. E praticamente doa o nosso etanol, afirmou Janones. Será que ele está falando isso agora? Será que ele está falando exatamente essa mesma frase sobre o governo Lula agora? Que também não está com um pulso firme, que também não está controlando o preço, que também não consegue fazer porra nenhuma. E aí nós precisamos voltar para aquela parada lá atrás que eu falei para vocês. Eu falei, olha pessoal, vocês lembram durante a pandemia? Vocês lembram durante a pandemia? Onde o barril do petróleo bateu 121 dólares. Olha ali em cinza. Aqui em cinza vai mostrar o valor. Olha lá. 121 dólares bateu o barril de petróleo na pandemia. E agora está 85, que é o valor que está aqui. Deu uma subidinha, olha só. Ele saiu há dois meses atrás, 45 dias atrás. Há 45 dias atrás, o petróleo estava 74. Só nessa subidinha que deu aqui a Petrobras já não conseguiu segurar o preço. Só nessa subidinha que deu aqui. Eles falaram, cara, não tem mais como segurar o preço. Eu pensei assim, como não tem? Eu juro, eu juro para vocês. Eu fui no posto hoje aqui em Estância Velha e enchei o tanque no meu carro. E o cara que trabalha no posto falou assim para mim. Eu falei, pô, agora vai ter mais um aumento. Vai ter aumento agora e mais um aumento daqui 30 dias, 40 dias vai ter outro aumento. E ele falou, pô, mas por que ele está subindo tanto? Nós não somos autossuficientes em petróleo? O cara trabalha no posto. Ele literalmente trabalha com combustível, com uma parada feita de petróleo. Daí eu falei, não, mas isso aí do Brasil ser autossuficiente em petróleo é uma falácia gigantesca. O Brasil é autossuficiente em petróleo? Sim, no petróleo pesado. Existe petróleo pesado e petróleo leve. O petróleo pesado serve para fazer plástico, para fazer piche, para fazer um monte de merda que ninguém está nem aí. Não é que ninguém está nem aí, né, cara? Mas para fazer um monte de merda. E para fazer combustível, a gente precisa do petróleo leve. É o petróleo mais fácil de refinar, ele tem um refino diferente. É o petróleo para fazer combustíveis, entendeu? Só que a galera, o bovino gadoso brasileiro, como assim? Mas eu ouvi falar desde 2002 que nós já somos autossuficientes em petróleo. Deu caraca, sabe? Ah, velho, o que eu faço, meu? O que eu faço, irmão? Daí tu tem que explicar para adultos isso. Daí eu expliquei para o cara do posto hoje. Eu falei, pô, assim, assim, essa... Ele, pô, eu não sabia disso. Eu falei, agora tu sabe, né? Porque a gente está tendo que importar petróleo para caralho. E está tendo uma pressão gigantesca. Está tendo uma pressão gigantesca agora, porque a gente está importando petróleo bem barato. Por incrível que pareça, a gente está importando petróleo leve e barato. Combustíveis baratos da Rússia. E aí o que acontece? A Europa está toda contra. A Europa não. Como assim vocês estão subsidiando a guerra? Lembra da história do Bolsonaro? Ano passado... Na verdade, no começo da guerra da Ucrânia, né? Foi 2021, se eu não me engano, né? Bolsonaro lá comprou um monte de porta... De navios lá gigantescos, né? De insumos, né? Para fazer parada de agrotóxico, né? Lá da Rússia. E o pessoal, não, porque o Bolsonaro está ajudando os russos. Bolsonaro é Rússete ou algo do tipo. Cara, me desculpa. Se eu fosse presidente do Brasil, eu ia fazer o que precisasse para ajudar a merda da população do meu país. Ah, está comprando da onde? Irmão, eu não quero saber, cara. Eu não quero saber se esse petróleo é extraído esmagando ursos pandas, meu. Eu não quero saber onde é que vem esse petróleo. Eu quero petróleo. Você está entendendo? Então, tipo, criticaram o Bolsonaro lá, toda a grande mídia falando Bolsonaro ajuda Putin. Bolsonaro é aliado do Putin. E, na verdade, o cara só comprou alguns navios lá de bagulho e muita gente ficou brava com o cara. Agora o Lula está fazendo a mesma merda. Agora o Lula está fazendo a mesma merda. Está comprando petróleo da Rússia aí. Quem está falando? Quem está reclamando? Hã? Ah, estão reclamando da Petrobras? Estão reclamando de quem? Agora a culpa é de quem? É da herança maldita do... É que Bolsonaro deixou uma herança maldita. Bolsonaro deixou uma herança maldita. Entendeu? E aí eles ficam nessa brincadeira com vocês. Então o que eu quero falar aqui, ó. Eu já sei que eu já falei isso várias vezes aqui nas lives, ó. Lá no ápice da pandemia, o barril de petróleo subiu pra caralho. E depois o barril do petróleo não parou de descer. E agora nós estamos com uma sorte gigantesca. Uma sorte gigantesca que o barril do petróleo não voltou pra 100 dólares. Agora pensa o seguinte. Vamos fazer uma simulação agora. Vocês aí que são filhos de dois primos. Vocês aí que têm a capacidade cognitiva de um urango tango. Tá? Se o petróleo agora sair de 85% pra 120%. Isso aqui vai dar um aumento de quase 50%. Se a gasolina aumentar hoje mais 40% do que já aumentou. Aumentar mais 40%. Vai pra onde o preço? Porque... Porque eu vou ser bem franco pra vocês, cara. Eu não vejo a hora da gasolina bater exatamente o mesmo preço que tava no ápice da pandemia. Pra eles virem falar assim. Sabe o que que eles estão falando agora? Ah não. A gasolina foi pra 6 conto litro. Mas ainda não tá o 7 que tava quando tava Bolsonaro. Eu quero ver quando bater 7 pau. Eu quero ver quando bater exatamente o mesmo preço da gasolina. Quando tava na pandemia. Qual vai ser a desculpa que esses filhos de dois primos vão utilizar? Qual vai ser a desculpa? Vai ser a herança maldita de bolso. Qual vai ser a desculpa que esses caras vão utilizar? Porque eu tô esperando. Porque vai a... É inevitável o aumento da gasolina. Eu falei hoje com um grande amigo meu. Ele trabalha numa mega empresa. Numa mega empresa. Que trabalha com aluguel de maquinário. Não é aluguel de maquinário. É uma mega construtora. Mas eles têm dezenas, centenas de patrola, caminhão, reta escavadeira, guindaste. Ele mandou pra mim a informação. Ele falou, André, chegou agora do meu fornecedor aqui de... Que ele compra... Eles compram muito diesel, né? Chegou agora do meu fornecedor de diesel. O diesel aumenta R$1 a partir de amanhã. E daqui 30, 40 dias o preço vai aumentar mais 20%. Essa é a previsão que ele tem. Então, se o preço subiu agora. R$0,41. E o diesel subiu mais não sei quanto. E o pessoal já tá arrancando a calcinha pela cabeça. Daqui 30, 40 dias, segundo essa minha informação, segundo esse meu amigo que trabalha nesse segmento, falou que a previsão vai aumentar mais 20%. No momento que aumentar mais 20%, nós vamos bater o preço que tava na pandemia. Só que nós vamos bater o preço que tava na pandemia com o barril de petróleo a R$85. Talvez até lá suba um pouquinho, desce um pouquinho. Mas nós vamos bater o ápice da pandemia. Nós vamos bater aqui. Nós vamos bater... O petróleo tava R$120 o barril. Nós vamos bater exatamente o mesmo preço, só que porém com o preço do barril R$85. Sabe qual que é essa diferença toda aqui? Sabe esses 40% a mais? Esses 40% a mais é pra pagar alguma obra superfaturada. Entendeu? Vai pra desviar um dinheirinho. Lembra do Petrolão? Vocês não lembram do Petrolão, né? Vocês são um NPC mal programado da Ubisoft. Esquece. Vocês já esqueceram do Petrolão? Já esqueceram de tudo isso, né?